Vamos nessa, né? Por falar nessa patota toda, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão muito corajosa. Ah, é o que se esperava dele, tinha que ter feito isso mesmo. Sim, eu cobrei, muita gente cobrou. Daí a ele fazer vai a diferença que separa, muitas vezes, o governante do estadista. Porque tomar a decisão implica em você criar ainda mais inimigos num congresso dominado pelo centrão fisiológico que é a sua cabeça. Porque você está começando a incomodar demais. Então, é óbvio que ele vai se indispor com o centrão e mesmo seus aliados do centrão. Mas o presidente Bolsonaro conseguiu manter a promessa e vetar na íntegra o tal do fundão eleitoral. Ah, agora o congresso vai refazer isso e vai para quatro bilhões. A culpa é do presidente, caceta? O cara não é um déspota. Cada um no seu quadrado. Aliás, o que mais tem respeitado o seu quadrado é o presidente Bolsonaro. Justiça seja feita. Então, ele fez a par dele. Cabe ao congresso e à população pressionar os seus supostos representantes para que não venham com aumento do fundão em nova proposta. Mas o presidente vetou, vetou e ficou ruim para muita gente. Muita gente. Tipo o sabotador da República, deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara. Golpe nos seus eleitores. O presidente, vocês vão ver, o presidente vai sancionar esse aumento e isso é um golpe e tudo mais. O ilustre desconhecido Marcelo Ramos. Pode dar um pulinho aqui, rapidinho? Só para ver o negócio que você deixou cair aqui, que eu peguei. Pode dar um pulinho? Vem comentar isso aqui, vem. Que coisa, né? E ele? E ele? Isso aí, Santana. E o Amoedo, gente? Fundo eleitoral não é apenas um despediço, é um obstáculo bilionário. O Bolsonaro tem até o dia 23 para vetar. Ele vetará? Amoedo, dá um pulinho aqui, rapidinho, vem. Só vê um negocinho, rapidinho. Eu procurei hoje na sua página e não encontrei nada. Por que você não elogiou? Era uma cobrança sua. O presidente seguiu aquilo que devia ser feito, inclusive com o custo que isso representa para ele. Risco até de impeachment aumentar. Porque a gente sabe como é que são os chacais e hienas do Congresso. E não obstante, você não fez um elogio ao Amoedo. Assim, a gente fica pensando, sabe? Fica parecendo que você só quer demonizar o presidente. Que você não está preocupado, de fato, com o país. Imagina uma coisa dessas. Pensar nisso de um cara que fundou o Novo. Né? Seria dramático. Imagina a credibilidade do Partido Novo. As pessoas... Ih, será que o Amoedo, então, não está torcendo pelo país? Que é só um projeto de poder? Que ele não pode nem elogiar mais os acertos? Obrigado, Luciano. Ficaria muito mal, né? Para o seu partido, né, Amoedo? Ficaria muito mal, né? E, obviamente, ele. Aquele que o próprio Amoedo passou a retweetar com muita frequência. O Kim. No meio desse caos todo, esquecemos que Bolsonaro não vetou nenhum centavo do fundão. Não, não esquecemos, Kim. E, na verdade, ele vetou. Você pode dar um pulinho aqui também, Kim? Para bater um papo rapidinho. Só ver uma mensagenzinha que envelheceu mal. Pode dar um pulinho? Sim. Pode dar um pulinho aqui.